Olá pessoal, seja bem-vindo a essa explicação aqui, certo? Sobre o vídeo streaming, certo? Vocês não estão vendo o cursor do mouse, certo? Vocês estão observando que eu estou no sistema Linux, certo? Eu já estou me acostumando com ele já, certo? Vamos usar a explicação aqui da plataforma, né? Vocês não estão vendo o cursor do mouse, mas eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. Pronto, eu dei um zoom aqui na minha plataforma. Vocês estão observando como funciona aqui, certo? Eu vou me deslogar da minha conta aqui para explicar melhor a vocês. Quando vocês entram na plataforma de vídeos que eu sou o proprietário dessa plataforma, vocês se deparam com esse vídeo aqui em destaque, certo? Faz dois dias que eu postei esse vídeo aqui, certo? Eu ainda estou aprendendo um pouquinho a mexer no Cadem Live, eu já estou um pouquinho assim, um pouco... é... já estou pegando a manha, certo? Mas assim, esse segundo vídeo da plataforma que eu postei, ele tem um problema. O vídeo, às vezes, ele dá uma travada, né? Nesse caso, mas eu já resolvi esse problema aqui. Era a configuração de proxy no Cadem Live. Aí eu ajeitei isso. Eu espero que esse terceiro vídeo, que esse vai ser o último vídeo que eu vou postar, certo? Como funciona essa plataforma aqui, gente? Vocês estão vendo o vídeo destaque aqui. Eu estou dando zoom para vocês poderem ver melhor quem tem deficiência visual, nesse caso, né? Nesse caso aqui vocês estão vendo filme e animação, músicas, animais de estimação. Bem, filme e animação não tem aqui. Música não tem, esporte não tem, viagem e eventos não tem, jogos não tem, pessoas e blogs não tem, certo? A plataforma é nova. Eu criei ela esse ano, dia 13 de fevereiro de 2022, certo? Vai fazer alguns meses que eu acabei de lançar essa plataforma aqui minha. Ninguém ainda criou conta aqui, certo? Mas como é que funciona para a pessoa criar uma conta aqui? Nesse caso, por enquanto, a plataforma só pode importar vídeo. Significa que importação de vídeo, deixa eu mostrar aqui a vocês o que é. Eu vou até colocar meu login e minha senha, para poder entrar aqui, ó. Você pode criar aqui uma conta em registro, aqui, ó. Aí vai pedir o nome aqui, o nome do usuário, o e-mail, a senha, confirmar a senha, qual é o sexo, né? A escolhe masculino ou feminino. E concorda aqui com os termos e pronto. Mas deixa eu voltar aqui, para me logar aqui, para vocês entenderem melhor como é que funciona esse negócio de importação. Eu também posso mudar o modo aqui, ó, para ficar claro e escuro, né? Deixa eu fazer o longuinho aqui, rapidamente. Vou entrar aqui com... Essa conta aqui não existe mais. Agora é essa daqui. Vou colocar a minha senha aqui. Eu não espero que... Não vou mostrar a minha senha a ninguém. Deixa eu tirar o zoom aqui para... Para vocês enxergarem melhor e a resolução. Minha senha é 43 dígitos, né? Aí vocês vão dizer que senha grande é essa, Albert? É para vocês verem como é que eu sou, certo? Aqui, ó. Quando a pessoa cria uma conta pela primeira vez, Ela não vai ter vídeo, certo? Ela só vai ter a opção de importar por enquanto. Porque eu não posso habilitar aqui o upload. Porque como eu pago hospedagem, A hospedagem, às vezes, tem regras. Aí eu não posso ultrapassar o limite do armazenamento da hospedagem. Aí, eu não sei o que fazer. Porque se eu contratar uma VPS ou então um servidor dedicado, É muito caro. É muito caro. Eu não tenho condições para esse tipo de coisa. Então, eu habilitei aqui somente a importação. Como funciona a importação do vídeo? Quando você clicar aqui em importar vídeo, A única coisa que vai dizer aqui, ó. Importe links interno ou externo com ponto MP4. Aí você vai dizer, como assim, ó. Eu mexo ponto MP4. Eu vou te explicar. Por exemplo, se você... Se você tem alguma hospedagem que você está pagando, Então, armazenamento. Eles oferecem esse tipo de coisa aqui, ó. Como, por exemplo, eu vou dar uma ilustração aqui. Por exemplo, ó. Vamos supor que seja desse jeito, ó. www.seusite.com.br Video.mp4 É desse jeito aqui que eu estou querendo dizer, certo? Tem que colocar o HTTPS na frente aqui. Assim, desse jeito aqui, entendeu? Aí você aperta aqui, buscar vídeo. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Aí vai pedir aqui, ó. O título do vídeo, a descrição. Qual a categoria você vai escolher aqui, certo? Se você quer bloquear ou não algum continente aqui, nesse caso. Se você quiser. As tags. Qual a duração do vídeo? Aí você vai colocar aqui, certo? Qual a privacidade? Público, privado, não listado. Classificação indicativa livre. Ou classificação indicativa 18. Nesse caso aqui, para classificação indicativa de 10, 12, 14, 16, 18, vai ser aqui, ó. Vai ser nesse daqui. Agora, se o conteúdo é completamente livre, vai ter que ser aqui. Classificação livre. Se é 10, 12, 14, 16, é aqui classificação 18. Certo? Aí, nesse caso aqui, esse tipo de vídeo que tem a classificação indicativa para 18 anos, eu tenho que ficar mais atento, certo? Porque esse tipo de conteúdo, pessoas, se o conteúdo for para 18 anos, pessoas abaixo de 18 anos, não vai poder assistir esse tipo de conteúdo, certo? Por conta de algumas coisas. E também, se a classificação indicativa for para 16, a mesma coisa. A pessoa só pode assistir com 16. Se for 14, a mesma coisa. 12, a mesma coisa. 10 também. A mesma coisa. Certo? Agora, se a classificação é indicativa livre, qualquer idade pode assistir. Certo? Porque não tem problema nenhum nisso. Agora, se tem... Se o vídeo tem classificação indicativa de idade específica, Aí, eu tenho que olhar isso aí, certo? Aqui, a pessoa, você coloca uma imagem do seu vídeo, a capa, nesse caso. Pronto, é só isso. Eu não vou publicar aqui, porque senão não vai aparecer nada aqui, certo? Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Também as pessoas podem conversar e tudo mais. É assim... Eu não uso muito isso aqui. Mas quem quiser usar, pode, certo? Aqui são as notificações, certo? Nesse caso, eu tenho a conta da administração do vídeo streaming. Porque é lá que... Nesse caso, como eu sou proprietário, Lá na conta da administração, eu vou dar uma olhada nos vídeos de todo mundo, certo? Se tiver classificação indicativa em uma idade específica, Vocês vão ter que ler a regra do site, certo? Porque eu não quero ter problemas. Todos os vídeos que forem postados nessa plataforma aqui, Ou então, na... Nesse caso, na .com, alguma coisa assim, Vai ter que ter um termo de responsabilidade. E eu não quero nada aqui, nessa minha plataforma, sem autorização. Porque eu não quero ter problema com direitos autorais, Um caro de coisa aí, certo? Como eu vejo todos os dias, Aí nessa internet aí. No YouTube, a mesma coisa. Certo? Mas como aqui eu tenho controle de tudo aqui, Como eu sou dono, né? Eu tenho o poder disso aqui. Então, Fica meu aviso. Não vai poder postar vídeo sem autorização, certo? Se o vídeo tem alguma proteção de direitos autorais, Você vai ter que pedir uma autorização lá, certo? Ou então, Se o vídeo for de algum clipe, alguma música, Assim, a mesma coisa. A gravadora, Ou então, A... A... A empresa que produz alguma coisa assim, Tem que saber Que o vídeo está publicado na plataforma Videoestreaming.app.br Ou então, .com. Nesse caso, Eu vou ter que colocar alguma... Alguma referência, Certo? Porque o domínio.com Eu não consegui registrar em nenhum ponto.br Porque... Registraram para fazer orçamento. Eu fico retado com esse tipo de coisa, Mas tudo bem. Porque o vídeo streaming foi feito Para ser uma plataforma, Certo? Mas antes era para ser Um aplicativo de televisão. Mas como eu acabei de dizer, O sistema de televisão Está ultrapassado. Eu fiz o pregredo para ser Uma plataforma de vídeos. Certo? Aqui eu vou... É... Modificar... É... Notificar, Certo? Lá na administração Se acontecer alguma coisa. Porque essa minha plataforma aqui, Eu penso em pagar meus criadores Em criptomoedas. Mas assim, Criptomoedas completamente baratas. Certo? Eu não quero pegar criptomoedas cara. Certo? Eu quero pegar umas criptomoedas Que o valor seja abaixo de 11 centavos. Nesse caso, Para compensar todo mundo, né? Então é isso. Até aquelas moedas que não valem nada, Nesse caso. Todo mundo vai ter que ter uma carteira de criptomoedas. Porque se acabar a reserva, Aqui nas notificações do site Vai aparecer dizendo Que acabou a reserva da tal criptomoeda. É assim por diante. Certo? Então é isso aí. Aqui as notificações, certo? A mesma coisa se a pessoa for enviar um vídeo Ou então... Vai aparecer aqui. Certo? Agora aqui em minha conta Observe uma coisa. Eu ainda não verifiquei a minha conta aqui. Mas eu vou verificar. Só para vocês terem uma noção Você ganha pontos também aqui. Certo? Pontos. Eu explico lá nas regras. Aqui tem as assinaturas, as playlists, o histórico. Vídeos. Deixa eu ver aqui as assinaturas. Só para mostrar uma coisa. Você não tem nada aqui, certo? Nas assinaturas. Se eu vim aqui agora em playlists Aqui, ó. Zero inscritos. Certo? Zero assinantes. Porque não tem ninguém aqui. Certo? Só é eu. E eu não posso me inscrever na administração do site Porque não é certo. Certo? Porque a administração é eu mesmo que vou Organizar as coisas, né? Já tem dois vídeos publicados meus aqui mesmo. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Como criar HD virtual 2022. Certo? Nesse caso aqui o vídeo ficou com 26 minutos e 56 segundos. Mas aqui teve algum problema. Porque depois eu vou ter que corrigir isso. E vou ter que ir lá no banco de dados. Tentar reparar lá o URL. Certo? Porque parece que o vídeo ficou com algum problema. E aqui embaixo. Eu vou ter que ir lá no banco de dados. Da plataforma aqui, ó. Do Feliz. 5.996. O calendário das estações, né? Vamos lá. Aqui em histórico. Vou mostrar uma coisa a vocês. Aqui. O histórico é isso aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Vídeos do que gostou. Nesse caso aqui. Se você deu like em nenhum vídeo. Ele vai aparecer aqui nessa parte aqui, ó. Quando você clicar. E meus artigos. Se eu quiser criar algum artigo, alguma coisa. Certo? A coisa aqui é nova, gente. Não é... Mas é aqui. Mas eu vou dizer a verdade a vocês. É... É... Esse script pertence ao Playtube script. Nesse caso, é... Eu vou apresentar essa plataforma na universidade. Certo? No futuro em diante. Eu vou ter que estudar muito. Certo? Pra poder chegar lá. E... Também... É... Eu sei que o Playtube script. Que ele vende esse tipo de coisa aqui. A licença custa entre 99 dólares. Né? Acho que dá em torno de... É... Quanto tá o dólar hoje? O dólar deve tá uns 4 reais e pouco, né? Então, deve dar uns 400 e pouco reais a licença, né? Pra usar em nenhum site específico. Então, é... Se eu tiver condições, eu vou comprar a licença original. Por enquanto, eu tô fazendo testes. Entendeu? Quando eu ver que tá tudo certo. Tudo ok aqui. Aí eu vou comprar a licença. Aí aqui... Vou mostrar uma coisa a vocês. Aqui em painel. Aqui tem vídeos também. Aí você olha aqui seus vídeos normalmente. Aqui, ó. Tem um gostei, não gostei. Aqui zero comentários. Dois dias atrás que eu publiquei. E esse vídeo daqui de baixo que eu for o primeiro. Só tem... É... Dois meses atrás. Aí vocês vão dizer. Ah, o Bestinho, como é que você já tem 26 visualizações? E esse daqui você tem 11 visualizações. É porque, gente. Eu... Eu pego o URL e publico pras pessoas. Eu publico no meu WhatsApp. Pras pessoas poderem assistir. Eu não gero esses números aqui, certo? Pra vocês não pensarem que eu sou uma pessoa mal intencionada, né? Porque eu sou bastante honesto, certo? Então, vamos lá. Aqui em comentários. Vocês vão ver os seus comentários aqui. E seus ganhos também, ó. Nesse caso, se você estiver ganhando em alguma criptomoeda, vai aparecer aqui quanto você ganhou, né? Nesse caso. Pronto. Deixa eu ver uma coisa aqui pra mostrar a vocês. Você pode vir aqui, ó. Também no editar. Aqui, ó. O primeiro nome eu já coloquei. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui pra não... Usar aqui. Aqui, ó. O primeiro nome... Deixa eu dar zoom aqui de novo. Aqui. O meu nome e o último nome. Proprietário da plataforma. Canal oficial. Aqui, ó. De ciência e tecnologia. Nesse caso, eu não coloco redes sociais aqui. Coloca se você quiser. Se você quiser colocar o Google Analytics, mesma coisa. Você tem que colocar o ID de rastreamento, certo? A monetização. Eu vou ter que... Vou ter que depois ver como... Como é que eu vou fazer isso. Porque vai pedir aqui... Vai pedir a foto pessoal. Nesse caso aqui, a carteira de identidade, gente. Eu vou explicar uma coisa a vocês. Vai ser da própria plataforma, certo? Vocês vão ter seu próprio número gerado, certo? O seu documento gerado mesmo, certo? Então, não se preocupe com isso aqui. Porque eu vou... Pra vocês ganharem a monetização, vocês vão ter os seus números de criptografia única, certo? Então, fiquem tranquilos com isso. Aqui na senha, você pode alterar a sua senha. Aqui também equilíbrio. Nesse caso aqui é... Se você trabalhou por algum tempo aqui e ganhou saldo, né? Nesse caso, vamos dizer que aqui tem um saldo de 50, né? Nesse caso seria o Quas Classic. Aqui seria uma criptomoeda, certo? Aqui o mínimo é 50 Quas Classic, certo? Aí você solicita o pedido de retirada. Mas assim, tenha uma criptomoeda... Tem o quê? Tenha uma carteira, certo? Porque nessa carteira eu vou fazer o processo de enviar essas criptomoedas pra você, certo? Na sua carteira de criptomoedas. O pagamento aqui é completamente diferente. Não confundam em uma coisa. Esse e-mail aqui, ó... É meu, certo? Da Ufba, mas assim... Ele não tá cadastrado no Paypal, não. Pra vocês não pensarem besteira aí, viu? Aqui em avatar e capa... Aqui você vai colocar um avatar e uma capa. Como é que vai ser o seu canal, nesse caso? Aqui é a verificação, certo? A verificação do... Do site, nesse caso, né? Então... É a mesma coisa aqui. Vai ser o documento gerado, certo? Que eu vou fazer pra vocês. Vocês vão preencher o formulário de responsabilidade. Aqui nos pontos... Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Você ganha 10 pontos ao comentar qualquer vídeo, certo? Ganha 5 pontos como qualquer vídeo. Ganha 2 pontos por não gostar de nenhum vídeo. Nesse caso, eu vou diminuir esses 2 pontos pra 1, né? E, aqui, ó... Ganha 20 pontos por upload de qualquer vídeo. Mas, nesse caso, o upload aqui está desativado, como eu acabei de explicar a vocês, né? Pois é. Aqui a autentificação de 2 fatores tá desabilitado. Mas, depois, eu vou habilitar isso. Eu vou fazer os testes pra ver como isso funciona. Mesma coisa, usuários bloqueados. Se você quiser bloquear algum usuário, alguma coisa assim, você pode fazer isso aqui. Gerenciar sessões... Aqui é os... É o computador que você está usando nesse exato momento. Nesse caso aqui, ó... Vocês estão observando aqui. Eu estou no sistema Linux. Eu entrei aqui faz 15 minutos. E meu IP tá aqui, né? Meu IP verdadeiro. Simplesmente, eu posso mostrar meu IP verdadeiro, porque não vai ter problema nenhum aqui. Eu não estou ensinando nada de errado aqui. Certo? Aqui, a minha informação... A minha informação... Você pode gerar um arquivo se você quiser baixar suas informações e tudo. Agora, eu vou tirar aqui o zoom. Lá, acho que vocês entenderam agora. Mesma coisa aqui, ó, pessoal. Se você quiser pesquisar algum vídeo, alguma coisa, você digita aqui o nome. Vamos supor que eu vou pesquisar aqui... Esse... Por enquanto, o vídeo não existe aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó... Windows XP. Olha o que vai aparecer aqui, ó... Quando eu pesquisar. Nenhum vídeo encontrado por agora, né? Agora, se eu pesquisar aqui, ó... Como criar... Aqui, ó... Como criar HD Virtual 2022, ó... Aí, encontrou o vídeo aqui, ó... Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, pra vocês verem melhor. Aí, vocês vão dizer, ó... Basti, será que vai funcionar mesmo essa importação por A.I.L.? Vai funcionar sim, aqui, ó... Eu vou apertar no Play, aí, ó... Não foi nem eu apertar no Play que começou, ó... Pronto. Se eu quiser habilitar a reprodução automática, eu posso. Pronto. Pra mostrar uma coisa a vocês aqui... No... O final aqui... Tá vendo essas bolinhas aqui, ó... Eu vou apertar aqui, expandir... Aí, tem aqui, ó... Página inicial, histórico, compras... Nesse caso aqui, se você quiser também... Vender... Vender algum vídeo, alguma coisa assim... Mas tem que ser... Original... Se o vídeo tiver... Copra... É... Direitos autorais... A gravadora tem que saber, certo? E o proprietário tem que saber... Certo? Se você for vender alguma coisa aqui... Se não for sua... Entendeu? Eu não quero ter problemas com esse tipo de coisa aqui... Também aqui, ó... Compras... Quiser... É... Colocar aqui, ó... Vídeos... Filmes... Filmes alugados... Ou então vídeos alugados... Se você quiser alugar um vídeo, né... Ó, gente... Vou dizer uma coisa pra você... Filmes alugados aqui... Não vai ter nenhum... Certo? E eu não vou permitir esse tipo de coisa aqui... Sem autorização... Mesma coisa aqui, ó... Artigos... Aí você vai ver os artigos aqui... Mais recentes... Os últimos vídeos... Aqui os últimos vídeos são esses... Aí você vai dizer... Ó, só tem dois vídeos na plataforma... Mas é isso mesmo... Aqui, entendendo... Eu acho que aqui abre em alta, né... Nesse caso... Por enquanto tá sendo esse... Vídeos principais... Tá sendo esse aqui... Deixa eu ver aqui... Filmes... Filmes não tem nada, né... Tem nada aqui... Não vai ter... Vídeos de estoque... Por enquanto não tem nada... Aqui é o tipo de licença... A pessoa pode escolher aqui... Certo? Normalmente... Canais populares... Por enquanto é só o meu... E tem ninguém... E... Aqui embaixo... Aqui embaixo, ó... Ou quer dizer... Aqui em cima... Tem aqui o formulário de responsabilidade... Tem as perguntas... Termos de uso... Políticas de privacidade... Sobre nós... Contato... E o idioma... Certo? O SAD está com uma licença criativa e com uns ali, ó... B... É... Deixa eu ver aqui... B... B... S... A... Parece... B... Y... S... A... Pronto... E aqui é os direitos autorais da plataforma... Nesse caso... Aqui, né... Agora... O porém... Que eu vou falar uma coisa a vocês aqui... Certo? Vocês podem divulgar a plataforma... Mas... Voltando ao vídeo, pessoal... É... Explicar uma coisa a vocês aqui... Vocês estão observando aqui as perguntas, né... Então é isso... Você vai olhar cada um aqui... Certo? Nesse caso... Então... Não vai precisar mostrar nada aqui, né... Então eu vou encerrar o vídeo por aqui... Certo? Espero ver vocês algum dia aqui... Um grande abraço...